Gente, estamos aqui agora para o Chá Revelação. Sofia, deixa eu ler a sua bolsa. Vem aqui pra eu ver. Vem aqui. Fui promovida a irmã mais velha. Gente, olha só. Vocês estavam querendo ver? Olha aqui, ó, ó, ó. Ficou pronta a festa. Pessoal, olha. Olha que bonita. Gente, tem brigadeiro, docinho, bolo. Olha só coisa gostosa. Pessoal, eu quero saber o que é isso que está em cima de vocês. O balão de chá vai revelar ser menino ou menino. Será? O que será que tem ali dentro, gente, daquele balão preto? Hein, Sofia Macedo? É parte de menina ou menina. Vamos descobrir, pessoal. Em breve, hein? Em breve. Olhem daqueles ursinhos, ó, ó. Falta pouco, hein? Estamos aqui, pessoal, ó. E a tia Dani começou a gravar o vídeo. As crianças estão aqui tudo papando. Eu vou deixar aqui nos comentários abertos que eu quero ver quem vai acertar oito dentro do vídeo, hein? Pessoal, olha só. A Isabela já falou que acha que é uma... Menina. Menina. E o papai? O papai acha que é o quê? Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Menino. Eu acho que é o Aldo Júnior. Meu Deus. O João também acha que é uma menina. Pessoal, depois que acabar o vídeo, a gente vai comer o tosinho. Opa! Muito bom! E você, Macedinho, você acha que é o quê? Menina! Gente, eu também acho que é uma menina. Eu vou colocar o meu lacinho igual o da Bela, hein, pessoal? Cadê o seu filho? E, ó, a gente vai descobrir já, já. Pessoal, olha, eu também sou do time das meninas. Olha, a gente já, já vai descobrir quem tá ansioso. Eu tô muito ansiosa, pessoal. Pessoal, das meninas! Você é do time doce? Menino! O que será, pessoal? Ó, não sei. Vamos descobrir, então? Será que tá no fogo? Gente, o que será que ele mandou? Papai e mamãe, ainda não cheguei. Mas já sou muito feliz que sei que tenho pais e irmãos maravilhosos que já aguardam ansiosamente a minha chegada. Hoje é um dia muito especial, pois descobri o tempo se eu sou menina ou menino. Preparei uma surpresa. Gostaria que as crianças estourarem um balão gigante. Será que o confete cairá rosa ou azul? Será que é aquele balão ali? Eu vou pegar a ché e ele vai cantar. Isabela! É menino ou é menino? É menino ou é menina? Vamos estourar esse balão, pessoal? Menino ou é menino? É menino ou é menino? Tia Dona, eu acho que tem uma cartinha ali dentro Aqui, olha lá A Bela achou Olha, você achou outra carta Não é possível que esse bebê já está aprontando Lê aí, papai Esse é meu primeiro presente para os meus irmãos Acho que eles ficaram felizes com as bolas, né? Mas para descobrir se eu sou menino ou menina Vou pedir para o papai e a mamãe cortarem o bolo Hum, será que agora vamos saber pelo bolo? Então deve estar no bolo Vira, vira Gostei, gostei Gostei, gostei Gente, então corre para o bolo, Sofia, João Vamos cortar o bolo Gente, está aqui dentro Olha aqui dentro Vamos cortar o bolo Vamos Ai, gente, estou ansiosa Sofia, você está? Você acha que é menina ou menino, gente? Menina, Sofia Gente, eu não sei mesmo Não tenho ideia do que é Vamos ver Vem, João Vem, João Vamos cortar Vamos Um Dois Três E... Me está ansiosa aí, pessoal Vai na mão do papai Eu sou doido Dois Três E... Ué, mas o bolo está... Está que cor esse bolo, Sofia? Amarelo Gente, não é no bolo, não, gente Eu acho que tem uma outra sur... Mas eu acho que tem uma surpresa debaixo do bolo Debaixo? Ah, é verdade que está embaixo? Gente, é verdade Tem outra carta Ai, gente, estou muito ansiosa Não é possível Tem alguma coisa diferente aqui, ó Bolo É o que, Sofia? Bolo É o que, Sofia? Você está aprontando Sofia, ele está aprontando demais com a gente Mas eu acho que agora vai sim, pessoal Porque não é possível Sim Eu gosto de fazer surpresa Mas é porque eu quero saber Ah, eu quero que essa revelação seja muito... Gente, eu estou até nervosa É, e por isso eu gostaria que a descoberta fosse feita pela Sofia e pelo Ju Eles têm uma barriga dourada Que deverá ser estourada E assim vocês vão descobrir se é menino ou menino Menino ou menino? Menina ou menino? Você está falando menina, menino ou menina? Menina ou menino? É menina ou menino? É o que, Sofia? Eu também não sei Se o irmão está aprontando Mas a gente tem que descobrir aqui O que que tem... Mãe, eu quero tirar A gente tem que descobrir Eu quero esse Tem que ter esse A gente tem que descobrir, pessoal O que que tem uma barriga dourada aqui Vamos descobrir? Eu quero... Vamos descobrir Não, o bolo não tem barriga dourada Ah, os nusinhos! O que? Os nusinhos! Os nusinhos tem uma barriga dourada mesmo Mas é verdade Olha aqui Será então? Será que está na barriga do urso? Vamos descobrir? Eu acho que a Sofia tem que estourar o rosa E o João tem que estourar o azul Tá vendo? Ah, é mesmo Agora que eu vi É um urso rosa e um urso azul Eu não sabia Olha aqui O urso rosa Vai, Sofia Espera aí Gente, agora é a hora mais esperada O João vai estourar o urso azul e a Sofia o rosa Tcharam, 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 tcharam Tcharam, tcharam, tcharam Vamos lá Vai, Lu Espera aí, a Tia Dani vai falar, gente Ai, gente, eu estou muito ansiosa Papai, você está ansioso? Eu estou Dá um abraço nela, Alguém Preparado? Ô Sou Lu, está preparada? Abraça ela Está preparada? Eu estou muito amando Podemos ir, então? Sim Um, dois, três e... Vai, Lu É o urso É o menino É o menino É o menino Gente, é o menino É o menino Isabela é um menino, Isabela Vai aqui, ó Gente Ô, Sofia, é um menino Ah, vovó, você não Macedinho Você ficou feliz que é um menino? Ô, pessoal É um menino E as meninas estão muito felizes Não é, Sofia? Então vamos dar um tchau pro pessoal? Tchau Tchau Tchau, pessoal Quem acertou, coloca um comentário Até o próximo vídeo Coelho Tchau Tchau Obrigado.